E a gente vai amassar todo mundo aqui E começou galera, começou hein Vamos ver a primeira queda do Brasil, beleza? Deixa o likezinho aí, mano, só os melhores momentos aí Comenta todo mundo aí, já está comentando o hashtag Canarinho FF Vamos torcer pro Brasil aí dessa vez Vamos ver aí, vamos ver a estratégia que os caras vão aprontar, né mano? Bem interessante aí a início de partida, cada um do seu local Bibi Pelão, mano, olha o nome do Ubita Se respeitando, a Safe G daqui a pouco vai fechar e o pau vai quebrar Porque quem está no meio da Safe é o time brasileiro Então eles estão usando mesmo a estratégia Porque quem está na posição melhor é o time da Malásia Mas se derrubou um já no capa Olha, conseguiu encaixar muito bem então Pra cima deles, Brasil Vamos, Bita Mostra porque que você é o MVP brasileiro Meu Deus do céu, 299 esse capa De novo E vai fazer eles indo aberto e vai dar Brasil Vai tentando rajar Colocou o gelo então, não teve muito o que fazer Preocupado Entrou um dano altíssimo ali Level up agora Tô louco, já? Ué, mano O que foi que houve? Os caras saíram da Safe e perdeu, mano XM8 Vai rolar treta, vai rolar treta, véi Conta aqui não, véi Vai ruxar Vai rolar treta, véi Vai rolar treta, véi Vai rolar treta, véi Vai rolar treta, véi Caiu Caiu Boa Nossa, véi Os caras estão jogando muito, véi Tá muito preparado, tá de parabéns E vamos agora pra mais um mapa no Bermuda Que é aqui em Pochinoc Vamos ver agora, mano Agora é o terceiro round Bora ganhar Opa, level up Faz o L Ali a call passando P90, XM8, M500 Será que eles escolheram essa roupa Ou já tava lá? O que tu acha? Ali são os mascarados brasileiros Eles pegaram a posição Onde a Safe vai fechar Eles podem estar usando a estratégia que eu falei Do gel Se trancando um todo aí dentro Pra ganhar essa partida Os lindos tá melhor, véi Agora Jogar a granada lá dentro E não deixar eles ganhar esse jogo Porque a Safe fecha exatamente naquele celeiro Não tem muito tempo pra perder não É a Safe fecha lá no celeiro E ficar Se tiver granada pode jogar Que vai derrubar uma em cima De olho o level up então Faz o L do level up Level up lindão Olha a granadinha, moço Olha a granadinha, moço Vai tentar derrubar um E fizer a estratégia Dois jogou lá E dois jogou aqui Oh Avança com tudo Atropelante, Brasil Não tem estratégia Que segure o Brasil Eles tentaram fazer uma estratégia Mano do céu, véi Os caras tão jogando muito, galera Caramba, véi Entendendo nada, meu parceiro Ô louco, bicho Bora ver, bora ver, galera Bora ver o que vai acontecer Tchau, pai O cara joga muito, véi Não tem colete, não tem capa É os lindos Não tem nada, meu parceiro Vai cair agora Do lado dele tem o cara Ah, né O pifão Ô, bicho tá tomando Saiu O level derrubou Tchau Primeira partida 1x0 do Brasil, hein Muito fácil, véi Muito fácil Vamos pra próxima, hein Deixa o likezão aí Tamo 100k, mano Somos 100k, galera Somos 100k Acordei agora, mano 5 horas de amanhã Pra fazer esse vídeo, mano E já já vou ter que sair Pra faculdade, então Vamos tentar fazer isso aí, véi Tem que se esforçar, mano Somos 100k Quero me agradecer demais, mano A vocês aí Meu gratidão Eterna, mano Pra essa galera que se inscreveu No canal, hein Tamo junto Fugando toda Full direita ali Pra tentar pegar Os inimigos Desprevenido Por trás Eles não tão esperando Olha como isso Olha onde ele tá pegando o cover Aí não tem cover não, cara Não tem cover nenhum Não tem não A bala do Brasil Vai tomar muita bala agora Ó, vindo aberto 3x3 ainda Não tem o que fazer No aberto Muito dano Já tem Então o primeiro O segundo ainda pode cair O Bita vai só devagar Tentando pegar Info Já trabalhou o Bita Sem de vida A troca tá franca Tem um gelo no meio do caminho Vai o Bita Pra cima dele Pra garantir a primeira eliminação Pensou na granada Não foi Derrubou no soco Pode enfileirar Que é verde e amarelo Amigos Os caras tão jogando muito, velho Cara, vão ganhar, galera Vão ganhar Até o momento, mano Não tem condição, velho Os caras tão jogando muito Pô, ali Ele foi lá na frente A câmera não fixou E o doidão Olha o doidão Mandar caru, amigos Em cada esquina Uma tocaia É nesse clima Então Brasil 1x0 Já Vamos ver como os canarinhos Nossa seleção Canarinho vai vindo Vejo amarelo O coração Seguir ainda em contrato Tentou subir o capa O level O Pifão ruxou Na casinha Pode tá levando alguns tiros Ainda vem na troca O Bita É a bola da vez Ele tá só no trade Abre Tenta subir o capa Não encontra Já caiu Um da Indonésia Não tá entendendo Deu a trade Tenta trazer de volta Voltan Muito machucada Eliminada Mas O Sultã Também caiu Level o papelão Derrubou um cara ali Nossa, velho A level up lindão Meu Deus Meu Deus Meu irmão Isso vai te arrepiar Os caras estão Arregaçando Parceiro Cara É É um time muito forte Todos os jogadores aí Puxa muito bem O Bita Level up Dois jogadores De alto nível Que puxa a capa Com a facilidade Que é imensa A gente vê a diferença Dos times De um time pra cá Com o outro time De lá E vai pra cima Aumenta a confiança É dois a zero Já derrubou Opa O Pifão caiu Coloca o gelinho Outro Caiu Não, velho Derruba esse cara Boa Vai perder essa daí Já era O cara rodeou O cara chegou Na frente dele Cadê o level O level caiu Boa Foi pegar o loot Eita O que é que Bibi Pelão Vai fazer O louco Levou um já Caramba Caramba Se derruba Se derruba ele Acabava o jogo Perfeitamente É bem verdade Isso Fez um trabalho Muito bom Indonésia O mérito foi Todo deles Será que vai rolar Um pezinho Acho que não Será? E rolou Rolou o pezinho Tchau Dois já Já era Três Já colocou Dois na conta Muito tranquilo Vitor vai avançando Como se não houver Essa manhã Ainda olha Isso Pela estrada Fora Eu vou bem Sozinha Subindo capa Olha como O cara Dá idoneza Pro memória A gente vê Uma diferença enorme Mano Há uma diferença Entre os gringos E a gente Mano Não dá pra acreditar Vamos acompanhar A galera Tá três a um Esse Brasil Ganha essa Já era Já Fica dois a zero É a segunda partida Ô gente Ah o cara Pegou o pneu Mano Entumou Ai Bibipelão Level Ali é o momento De esperar agora Não tem esse negócio Não tem como Subir essa escada Olha a escada Como que é Não tem como Subir o outro lado Também É duas mortes Então ai Não tem o que fazer Realmente o Brasil Tem que esperar Ai é uma partida Complicada pra eles É tipo Todo mundo que tá em cima Sempre ganha Cara É incrível nesse lado Mas eu já vi gente Ganhando esperando Ali com paciência Esperando o cara O cara vai avançar Mano Opa Tchau Tchau Vocês viram o que o Bita fez Ele ficou no gás Pra matar o cara de cima Pra ninguém morrer Que tava embaixo Muito inteligente Brasil dois a zero Também Tchau Exatamente E aí Uh Depois Com Àproduct